Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Carla Daniela da Silva, enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Opecã da cidade de Umarama, no Paraná. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Bom te ver. Então, em menos de dois meses, retornei. A casa é tão boa que a gente volta. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. E o assunto, então, que você traz para nós hoje é muito importante. Sim, inclusive é um assunto que expande não somente dentro do hospital, mas fora, né? Porque, além de ser uma das metas da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que nós trabalhamos, esse mês nós trabalhamos, vamos fortalecer uma campanha de lesão por pressão. E por que nós trabalhamos tanto com enfoque nesse tema? Porque hoje é uma data instituída, foi instituída, por isso que é comemorada mundialmente, é trabalhada mundialmente, para sensibilizar não somente os nossos pacientes, mas também os familiares e os nossos profissionais de saúde, quanto à importância da prevenção de lesão por pressão, tá? Então, assim, tem alguns dados que revelam para a gente que a lesão por pressão, ela é o terceiro tipo de evento mais notificado pelos serviços de saúde, tá? Então, assim, nós preenchemos, nós alimentamos uma plataforma, tá? E isso todos os hospitais. Então, isso é conforme esses dados, que o mais frequente notificado por esses serviços é a lesão por pressão. E também, trouxe uma outra informação aqui, que a Organização Mundial de Saúde, ela relata que a lesão por pressão, ela é a quinta principal causa de morte no mundo. Nossa! Então, para você ver a gravidade, às vezes, a gente não tem conhecimento ou não leva tão ao pé da letra, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho, tanto do que nós, do nosso trabalho realizado na OPECAM, mas também para quem está em casa, para o familiar, porque em algum momento nós vamos ter um familiar, um idoso em casa, né? Ou vamos estar lidando no hospital, um parente, um amigo, para também estar cuidando e orientando, tá? O Hospital OPECAM sempre esteve muito ligado com isso, né? Sim, nós trabalhamos firmemente. Desde que começou. Isso. A nossa preocupação, além da humanização com os nossos pacientes, é a questão do cuidado, né? De garantir que o paciente, ele entre ali para fazer um procedimento, uma medicação, e ele saia sem nenhum dano que possa ter sido evitado, que possa ser evitado, na verdade, né? Então, por exemplo, tem casos, no caso da lesão, que a gente vai falar um pouquinho mais e entender. Sim, 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 sim. Mas tem casos que a gente consegue evitar. Tem casos que não, né? Então, por exemplo, esses casos que eu consigo evitar, será que eu posso prevenir? Como que nós prevenimos? Seguindo os nossos protocolos, seguindo as metas da OMS, né? Que, como eu falei anteriormente na campanha de segurança do paciente, não é o hospital OPECAM que impõe, né? São normas mesmo da Organização Mundial de Saúde. São metas. Com certeza. E já que você falou de lesões, então, tem perguntinhas. Quais são os fatores que contribuem para a abertura de lesões? Olha, são vários fatores, tá? Um deles que nós precisamos nos atentar são os pacientes acima de 65 anos, né? Então, é um paciente que ele tá... Geralmente, os pacientes idosos, eles são mais imunos, são mais debilitados, às vezes desnutridos, emagrecidos. A questão que a gente perde o colágeno, né? Porque vai passando a idade, a gente vai perdendo o colágeno. Isso é fato, né? Nós temos também a questão dos pacientes que têm uma circulação prejudicada, a questão nutricional, que às vezes a gente pouco fala e é de extrema importância. Inclusive, nós estamos nessa campanha unificados com as nutricionistas do hospital, que é uma equipe muito ativa, também nesse processo de prevenção, através da realmente a parte nutricional desse paciente. Então, por exemplo, às vezes chega um paciente, a gente, poxa, vou fazer todos os cuidados, mas eu esqueço que a nutrição é um fator, assim, primordial, né? Então, nós envolvemos também esse setor. Sim, porque se você não está bem nutrido, a pessoa já vai ficando debilitada. Sim. Ela vai ficando com deficiência de muitas vitaminas, muitas proteínas, é onde que vai acontecendo as lesões. E aí a alimentação, a hidratação, nosso corpo, ele é composto por 80% de água. Quanto que nós ingerimos, né? Muitas vezes, ah, eu substituo pela cervejinha, não, mas eu tomo um suco. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Então, nós estamos em conjunto com a nutrição constantemente, as meninas são muito ativas, são bem presentes nos setores. E a gente faz também essa ponte com a equipe de enfermagem, que também está direcionada, ligada diretamente com o paciente, né? Perda de sensibilidade, né? Também é um grande fator. Então, por exemplo, aquele paciente que ele é acamado, aquele paciente que é cadeirante, né? É um risco maior. Por quê? Porque eu acabo perdendo a circulação ali. Eu fico muito tempo deitado, né? Não está em movimento aonde que começam os problemas. Exatamente. Muitos problemas, não é um só. Não. Na verdade, Carla? Exatamente. Então, gente, tem que cuidar. Sempre que tiver um acamado, eu falo, se a pessoa é mesmo um acamado. Não pode estar ali, estar com dor de cabeça, ficar aí um pouquinho deitada, coisa parecida, algo simples. Não, pessoas acamadas. Tem que virar a pessoa para lá, para cá, para o corpo respirar. Se puder estar em movimento, mesmo com dificuldade, faz com que ela ande um pouquinho. Ajuda, né? As pessoas têm que estar ajudando para a pessoa não ficar tanto tempo deitada. Por quê? As feridas. Justamente. Justamente porque aí eu faço aquela pressão. Acho que é as caras que falam, né? Isso. E aí ela vai abrindo, né? Por exemplo, como que é possível? Você me pergunta, Carla, é possível identificar uma lesão, o início dela? Porque às vezes a gente vê casos de paciente que chega para nós com uma lesão, um estágio 2, né? Um estágio 3, ou até o estágio 1, que às vezes vem de casa, não tem a orientação. É possível sim. Como que nós fazemos isso, né? Eu sempre oriento para a equipe assim, quando eu vou fazer uma avaliação, primeiro que quando eu admito um paciente falando pelo hospital, eu preciso conversar, eu preciso fazer uma avaliação, né? Uma inspeção para ver se não tem nenhuma ferida. Esses dias nós tivemos uma situação que foi bem engraçada e que nunca tinha acontecido. Nós evidenciamos uma lesão quando ela já se tornou um grau 2. E aí foi o questionamento para a equipe. Uma lesão profunda já? Ela não chega a ser profunda, mas ela já subiu de estágio. E aí o paciente, ele andava normal, ele tomava banho normal e ele já entrou com essa lesão. Mas ele ficou com vergonha de passar isso para a equipe e foi questionado, né? Então, uma coisa que eu deixo, assim, para todos que estão ouvindo, nos assistindo, é que a partir do momento que eu tenho contato com o hospital e que alguém pergunte, nós estamos lá para ajudar. Que não omita. Porque, por exemplo, uma lesão grau 1, que a gente evidencia, nós vamos trabalhar, já vamos entrar com condutas para que ela não aumente de grau. Não a grave, né? E geralmente nós trabalhamos com isso. Nós temos um processo interno de notificação, que é justamente para a gente evidenciar o que vem de fora, o que vem de outra instituição, o que vem de domicílio e o que é adquirida na nossa instituição. E hoje eu vejo que nós recebemos muitos pacientes com lesões. Já vem para a gente com lesão. Então, é muito mais difícil o processo, né? Então, é aquela questão. Tem aquele paciente que está lá com a gente, ele vai ficar 30, 60, 90 dias, ele não vai abrir uma lesão. Tem pacientes que ele fica 3 dias, ele já vai ter o início de uma lesão. Que é aqueles fatores que nós falamos, né? Depende muito também da doença base desse paciente, do estado nutricional, né? Do histórico dele. Se você é um portador ou diabetes. Exatamente. Que é um agravante. Exatamente. Então, assim, nossa, ficou no hospital e saiu com lesão, ninguém cuidou? Não, a gente avalia todos esses critérios, né? Mas também tem aqueles critérios que a gente pode evitar. E como que a gente evita isso, né? Otimizando a mudança de decúbito, né? Hoje eu posso fazer isso em casa da mesma forma que a gente faz no hospital. Como que nós fazemos? São muitos pacientes para a gente conseguir dar conta. Por exemplo, nossa, como eu sei que eu fui lá e fiz a mudança de decúbito da Tamires e da Carla, foi feita uma outra mudança. Nós seguimos uns reloginhos, uns reloginhos lúdicos com as posições que eu preciso a cada hora. Por quê? Porque aí o colaborador que ele não fica com o único paciente, quando ele retorna no quarto, ele viu, mudou o horário. Opa, a gente vai mudar para outro lado, porque esse lado já estava. E em casa, o familiar, ele pode estar otimizando isso, né? Estar fazendo essa mudança, né? A cada duas horas, às vezes até menos. Aqueles pacientes que têm condições de fazer a mudança de decúbito, eu sempre falo, orientar a importância, porque a gente não tem noção da gravidade, né? E quanto é dolorida uma lesão. Então, é essa questão das orientações mesmo, de reforçar, de fazer em casa. Ah, Carla, mas no hospital vocês têm os coxinhos, vocês têm os rolinhos em casa. Em casa nós temos travesseiros, nós temos cobertores, né? Que pode estar apoiando esse corpo para não ficar com essa pressão excessiva, né? E assim prejudicando a circulação e fazendo com que abra, inicie essas lesões. É, porque o que alega é os colchões, né? Exatamente. Não tem o tal colchão em casa, no hospital tem. Exatamente, mas nós temos várias maneiras de cuidar. Claro, quanto mais, melhor, né? Mas se eu não tenho colchão, eu vou otimizar no quê? Na questão da umidade dessa pele, manter sempre uma temperatura adequada. Não vou deixar ele num ambiente muito quente, ou então num ambiente muito gelado que vai ressecar a pele. Passando paninho no corpo. Depois do banho, mantendo aquela pele hidratada. Isso é um fator, assim, importantíssimo. As mudanças de decúbito. Aquele paciente que ele não tem condição de virar sozinho, aí somos nós, profissionais no hospital, ou familiar em casa. E é como eu sempre falo para os colaboradores, envolver o familiar no cuidado. Porque nós precisamos desse apoio, né? Por exemplo, quantos pacientes fica um técnico? Quantas demandas, né? É corrido, só quem está na assistência sabe. Então, se o familiar fala, olha, está na hora de virar, me ajuda aqui, né? Envolver ele é importante, né? A gente precisa cada vez mais que os acompanhantes, os familiares façam parte desse cuidado. Porque hoje eles estão no hospital, amanhã eles vão estar em casa. E eles precisam saber fazer. Porque se não fizerem, não vai ter resultado, né? Como que eu posso prevenir a lesão por pressão? Nós prevenimos da seguinte forma, né? Otimizando a mudança de decúbito, seja no hospital, seja em casa. É de extrema importância e acredito que seja a ferramenta, a maior e melhor ferramenta que nós temos. E se atentar àqueles pacientinhos que têm menos mobilidade, que precisam de ajuda, né? Estar aliviando a pressão do corpo, aliviando, por exemplo, o calcânio. O calcânio é um dos maiores incidências de lesão, né? A lesão que ela fala é aquelas feridas. Aquelas feridas, exatamente. Às vezes são feridas assim profundas. Exatamente. Então, um calcânio, se nós protegermos ele, nós vamos aliviar aquela pressão do calcânio com o colchão. E vamos aliviar e vamos evitar uma lesão, né? Temos nas trocânters, né? Que geralmente é o quadril, aqui o ossinho. Eu sempre falo assim, aonde que são as maiores incidências, Carla? Pra abrir a lesão que a gente precisa se atentar. Onde a gente tem as proeminências ósseas, né? Que são os ossinhos, né? Cotovelo, cóccix, quadril, calcânio, orelha, face. Na época do Covid mesmo, a gente precisava pronar os pacientes que ficavam de barriga pra baixo. Então, acabava abrindo lesão. Era uma lesão que não tinha como evitar em muitos casos. Então, hoje, pra nós evitarmos, é essa questão de fortalecer a mudança de decúbito. Isso dentro do hospital ou fora. A importância de ver como que está o estado nutricional desse paciente. Se for em casa, procurar um nutricionista. Hoje, no hospital, nós temos uma comissão de cuidados com a pele, né? E essa comissão, ela trabalha em conjunto com a equipe. Pra quê? Conforme as notificações que nós temos, nós vamos vendo as fragilidades, aonde que nós precisamos agir. Fazer levantamentos do que nós podemos melhorar. Esses enfermeiros, eles têm uma escala que é disponibilizada em todos os setores, com a telefonista. Então, o médico precisa de uma avaliação ou o enfermeiro admitiu um paciente que ele já chegou com uma lesão, né? Um grau elevado, eu não sei qual conduta eu vou tomar. Ou tirar uma dúvida, né? Uma opinião. Então, eu solicito a avaliação da comissão. E aí, essa comissão vai, juntamente com o enfermeiro, avalia esse paciente, discute a conduta. Faz o registro da evolução, né? Pra ser seguido. Conforme a gente vai acompanhando e vai vendo a evolução, a gente mantém. Se não vê evolução, a gente muda. O que nós vamos fazer? Vamos mudar a conduta, né? E aí, a gente vai dando seguimento. E esses pacientinhos que vão pra casa, eles vão com uma orientação. Por quê, Tamiris? O que nós temos observado? O paciente vem pra nós, chega com a lesão. Aí, nós cuidamos, ele vai pra casa. Só que aí, volta a estaca zero. Porque não dão continuidade, às vezes, no postinho de saúde. Às vezes, por falta de conhecimento. Ou, enfim, até condição. Porque a gente sabe que nos postinhos, talvez não tenha o que nós proporcionamos ali, né? De tratamento. Mas o que nós fazemos? Pelo menos o básico, nós fazemos uma receitinha de bolo, né? Pra esse paciente levar até o seu postinho de saúde. Às vezes, é um paciente que tem condição de comprar aquela pomadinha pra levar no postinho de saúde pra ser feito. E nós temos observado grande melhora com isso. Por quê? Porque aí não volta na estaca zero, né? Ele volta, talvez assim, não evoluído como deveria, mas também não voltou na estaca zero, né? Então, isso é muito bom. Parabenizo até a nossa comissão de cuidados com a pele. As meninas muito ativa, muito proativa. E aí, pensando em tudo isso, né? Vendo essas fragilidades, vendo que é a quinta maior causa de morte pela Organização Mundial de Saúde, é que juntamente com a Comissão de Cuidados com a Pele, que nós vamos fortalecer essa campanha no Hospital OPECAM. E como nós vamos fortalecer? Nós vamos trazer uma enfermeira de fora, com uma outra bagagem, porque a gente fala, mas quando vem alguém de fora... É tão bom. É bom a gente ouvir. E ela vem ministrar, então, treinamentos nos dias 17 e 18, pra todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem. E nós estamos, foi feito um convite pro Colégio Técnico do Ilda Kamal e também o Nipar, porque nós temos os estagiários, que podem nos ajudar como estagiários e vão ser futuros colaboradores, né? Então, já vai caminhar no mesmo... vai seguir o mesmo caminho que o nosso. Então, a ideia é envolver eles também com uma forma de levar essa informação da importância da prevenção e como prevenir pros nossos pacientes familiares e pros nossos colaboradores também. Verdade. Porque se tem famílias que o paciente sai do hospital, mas se a família tem condição de ter o home care que a gente fala, os cuidados, os melhores cuidados, tudo bem. Mas, às vezes, nem sempre. É muito custo. E a pessoa... as pessoas têm que se dedicar mesmo ao paciente em casa, para que ele continue tendo a qualidade de vida que ele já tinha no hospital. Exatamente. Com todos os cuidados, né, Carla? Exatamente. Exatamente. É. Mais alguma coisa? Somente. Muito bom, gente. Olha só. Ela deu uma aula pra gente aí, né? A Carla, sempre que vem aqui, ela vem bem munida aí de assuntos importantes a respeito dos cuidados com o paciente. É isso aí. Nós queremos sempre estar garantindo a segurança dos nossos pacientes e pensando que, assim, nós cuidamos lá dentro, mas nós queremos trazer informação para que quem está em casa também tenha esse conhecimento. Claro. Esses dias até brinquei numa integração minha e eu falei assim, a gente já parou pra pensar, a única certeza que nós temos é a morte, mas antes da morte é que em algum momento nós vamos estar dentro do hospital, né? Tomara que seja pra estética, né? Pra estética, as mulheres pra ter o bebê. Exatamente. Assim, momentos importantes, agradáveis, né? Sim, mas de qualquer forma, são assuntos que nós trazemos porque quando eu tenho conhecimento eu ajudo na minha segurança também. Claro. Ajudo o vizinho, né? Contribuo com o colega, com o familiar e com a minha própria segurança dentro do hospital também. Verdade. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém, nós todos. E sucesso na tua profissão. Obrigada. 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 Obrigada.